Lembra do vídeo que fizemos falando dos jogos banidos um tempinho atrás? Nele falamos sobre jogos que foram banidos por motivos bizarros. E só em alguns países, de qualquer forma. Ou seja, você poderia jogar eles de boa. Nenhum policial ia bater na sua porta. Mas hoje vamos falar daqueles realmente ilegais, proibidos de serem jogados. Opa galera, eu sou o Paulo Balti. Fala galera, eu sou a Ju Cassini. E hoje você vai ver os jogos ilegais de se jogar. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão vermelho e se inscreve no canal. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Puxa a vinheta. Manhunt 2, versão do lançamento. Manhunt 2 nem chegou a ser lançado de tão fabuloso que era o jogo. O jogo era extremamente violento, num nível que nenhum outro jogo já tinha sido feito. Por isso ele recebeu a classificação indicativa AO, que apenas adultos podem comprar o game. Só que tem um problema. O jogo saiu pra Wii e PS2 e nenhum desses consoles aceita jogos AO. Então o jogo foi retirado de todas as lojas e só voltou quando saiu uma versão mais leve. Só que não era raro ver a versão original pra baixar por aí. Ou vendida em camelôs. Então se você jogou e não tinha nenhum filtro bizarro nas execuções, é porque você tava jogando uma versão ilegal. Stand Off. Tem empresas que querem chocar com seus jogos. E algumas que passam muito dos limites pra isso. E é o caso do Stand Off. Um jogo que é tão de mau gosto que o seu banimento na Steam foi bem merecido. Ele é um simulador de um tiroteio em uma escola. Sim, é isso que eu falei mesmo. E você controla tanto um atirador matando inocentes, quanto um agente da SWAT lidando com a situação. Rapidamente um abaixo-assinado contra o jogo foi levantado. E o abaixo-assinado teve mais de 100 mil assinaturas. E com isso a Steam derrubou um jogo de sua loja. Ou seja, pra chamar a atenção deles a esse ponto é porque a coisa tava feia mesmo. E pra deixar tudo ainda pior, o jogo ainda roubava assets de outros jogos e manipulava reviews. Assim que foi lançado, The Guy Game já foi polêmico. Além de muito ruim, era bem sexista. É um jogo de Kiss que você deve acertar perguntas pra fazer mulheres mostrarem os seios. E o jogo era em live action, mostrando modelos reais. Depois de lançado, um processo foi aberto contra a desenvolvedora do jogo por uma das garotas. Por dois motivos. O primeiro é que ela não sabia que o material que ela gravou tava sendo usado dentro de um jogo. Ainda mais dessa forma, né? Ela tinha apenas 17 anos quando gravou o material. Então por isso, The Guy Game foi o primeiro jogo em toda a história a ser banido pelo governo dos Estados Unidos em todo o país. Na real é o único, já que é extremamente raro o banimento de qualquer forma nos Estados Unidos. Isso já aconteceu com outros jogos, mas geralmente ele é banido apenas em um estado ou outro do país. Um ban nacional imposto pelo governo é algo único até hoje. Thrill Kill Thrill Kill tinha apenas um objetivo. Ser o jogo mais hardcore de Playstation 1. A ideia era criar um jogo de luta 3D na pegada de Mortal Kombat, mas eles acabaram exagerando um pouco. O jogo acabou recebendo a classificação AO, que como já falamos aqui é basicamente a morte pra qualquer jogo. Eles até tentaram apelar pra reduzir pra M, mas não deu certo e eles nunca lançaram o game. Não oficialmente pelo menos, se é que você me entende. E o que levou o selo AO não foi apenas a violência no jogo, que era bem brutal pra época. Foi o visual dos personagens, que muitos remetiam a práticas sexuais. Aí, né, sangue e sexo em uma época em que jogos ainda eram vistos como brinquedos pra criança, chocou demais. Esse último da lista é o pior de todos, e ainda bem que foi banido. Não vamos falar o nome dele aqui, porque é um palavrão em inglês pra se referir a pessoas LGBTQIA+. E o jogo é basicamente um grande discurso de ódio dentro dos videogames. Seu objetivo é matar pessoas LGBTQIA+, de forma indiscriminada e violenta. E tudo isso enquanto ainda grita discursos de ódio contra essa comunidade. Você, inclusive, perde pontos de atirar em pessoas heterossexuais. O jogo chegou a ser listado na Steam Greenlight, que é basicamente uma plataforma pra desenvolvedores independentes. Mas a plataforma logo tirou o jogo do ar, assim que viu do que ele se tratava. O jogo permaneceu vivo durante algum tempo no site da desenvolvedora, a Scaldic Games, mas hoje ele não existe mais. Ou seja, o game foi banido da internet por completo, em todos os países do mundo. Ainda bem, né? Bom, convenhamos que não vai fazer falta nenhuma. E bom galera, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você aí tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e seguir a gente nas outras redes sociais. E esperamos você aí no próximo vídeo. Isso é tudo pessoal, valeu! E até a próxima.